Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores, paulistano que nos assiste pela TV Câmara, vou fazer um comunicado de liderança do Partido Verde com a anuência do meu líder, vereador Abuani. Senhor Presidente, eu vim aqui a semana passada e apresentei aqui um problema relativamente grave, grave, um problema grave que está acontecendo no atendimento médico do pronto-socorro municipal de Santo Amaro. E eu, depois que eu vim aqui e fiz o comunicado aqui, eu fui fazer uma visita na segunda-feira de manhã lá nas dependências desse pronto-socorro. Santo Amaro tem a Santa Casa de Santo Amaro e o pronto-socorro de Santo Amaro, que ficava a distância de um quilômetro, um quilômetro e meio do pronto-socorro da Santa Casa. Acontece que o prédio do pronto-socorro de Santo Amaro estava extremamente depauperado. E a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito Haddad e o secretário Padilha propuseram à Santa Casa que eles transferissem o serviço do pronto-socorro municipal de Santo Amaro, que é gerido, gerenciado por uma organização social que pertence à Santa Casa, transferissem o serviço lá para dentro do pronto-socorro de Santo Amaro, para o prédio da Santa Casa de Santo Amaro. Então, eles concordaram, saíram de lá. Por quê? Porque a Prefeitura propôs derrubar o prédio e construir um prédio novo no mesmo terreno, logo em seguida, para o pronto-socorro de Santo Amaro voltar para um prédio melhor. Eles concordaram com isso, foram para lá e instalaram o pronto-socorro de Santo Amaro nas dependências do pronto-socorro da Santa Casa, juntando dois serviços, a Santa Casa de Santo Amaro e o pronto-socorro municipal de Santo Amaro, num lugar só. E aí, isso faz dois anos e meio, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, dois anos e meio e até hoje, a Prefeitura não colocou um tijolo, um tijolo na obra de reconstrução do pronto-socorro de Santo Amaro, municipal, nenhum tijolo. Ali, olha lá o que está escrito, senhoras e senhores vereadores, aqui está funcionando temporariamente o pronto-socorro de Santo Amaro, dentro da Santa Casa. Passa o seguinte, por favor, passa o seguinte, ali é o local onde a administração, não, aí, o local é onde está a administração do pronto-socorro municipal de Santo Amaro, dentro do prédio da Santa Casa de Santo Amaro. Quem conhece a Santa Casa de Santo Amaro, que é um local que tem quase 120 anos, um hospital antigo, as dependências da Santa Casa são dependências modestas, salas pequenas, um fluxo de pessoas extremamente complicado, atendia milhares de pessoas por dia, e agora, há dois anos e meio, a Santa Casa de Santo Amaro atende a mesma população que vinha anteriormente, somou agora o atendimento, no mês passado, bateu em 15.500 pessoas, que o pronto-socorro de Santo Amaro trouxe para dentro da Santa Casa de Santo Amaro. dois serviços num lugar só, um lugar que já não tinha condição de atender o serviço que tinha, agora recebeu outro serviço da Prefeitura de Santo Amaro. Passa o próximo, por favor, queria mostrar aos senhores, aqui a fila, segunda-feira de manhã, é uma fila enorme para as pessoas passarem com os ortopedistas, que agora o serviço de ortopedia da Santa Casa, somou-se o serviço de ortopedia do pronto-socorro de Santo Amaro, tudo num lugar só, nas mesmas salinhas pequenas, numa situação extremamente difícil. Passa o próximo, por favor. Passa o próximo. Ali a sala, onde não cabe, as pessoas ficam de fora, porque a demanda não cabe na sala de espera. É uma coisa, eu andei lá tudo, eu conversei com médicos, com funcionários e com pacientes, e verifiquei que essa situação, já há dois anos e meio, que a Prefeitura falou, podem sair, nós vamos derrubar o prédio, vamos construir no lugar uma UPA, de primeiro mundo. Olha o primeiro mundo. Pode passar, por favor? Aqui eu fui visitar o terreno, senhoras e senhores vereadores, onde era o pronto-socorro de Santo Amaro, e que agora estaria abrigando uma UPA, já de dois anos e meio, os senhores estão vendo material ali de construção, né? Então, o senhor veio dizer, Nataline, atrasou um pouco, mas vai fazer a obra, olha lá o material de construção. Esse material de construção não é da Prefeitura, e muito menos para reconstruir o pronto-socorro de Santo Amaro. O pátio, o terreno está servindo de pátio de armazenamento de material de construção do metrô de São Paulo, vereador Yang, do metrô de São Paulo. Aquilo ali é material, estou concluindo, da obra do metrô de São Paulo. Então, eu quero apelar ao prefeito Haddad e ao secretário Padilha, para que eles compram, né? Não vai dar para construir, presidente, rapidamente. Alugue um próprio, um outro local, leve o pronto-socorro de Santo Amaro para fora da Santa Casa, porque está se instalando ali o caos. A população da Zona Sul não merece esse tipo de tratamento. Muito obrigado, senhor presidente.